A Barça vai mesmo a jogo de frente a um Arsenal que já está aqui com mais jogos nas pernas devido a um vírus gastrointestinal que afetou devido a uma questão de saúde do plantel Blaugrana e vai jogar a frente ao campeão Manchester City. A Ter Stegen, defesa com o Serginho Dest, Ronaldo Araújo, Gabriel Magalhães e Julian Timber, depois foi inclusivamente associado ao Futebol Clube do Porto, portanto, um jogador que procura convencer ao Manchester a esta partida. Também ali a ausência, ou não víamos neste caso, o nome de um pouco produtivo, já que fez apenas uma verba de cerca de 3 milhões e meio de euros e dois jogadores que chegam. O guardo lá vai Abde, acelera o Marroquino, tira o cruzamento, vai ser, grande defesa, a recarga e o golo. Marca o Barça, contra-ataque rapidíssimo, conduzido pelo Marroquino Abde. Abde, Abde, Elzao Zulli, depois uma primeira defesa de Aaron Ramsdell. Cá está a recuperação de Abde, uma perda de bola. A recuperação de Gabriel Jesus. Lá vai o ex-Manchester City, lá a linha dos campeões. Saka. Mau passe, atenção, recupera Saka, pode fazer o empate e já está. Marca, bucai o Saka aos 13 minutos, resposta do Arsenal. E para já, início do jogo, muito interessante, com golos, com boa intensidade também. Está restabelecida a igualdade com a defesa do Barcelona a facilitar e de que maneira. Aqui um mau passo de Ben White, mas depois uma péssima abordagem de Andreas Christiansen. Falava há pouco também da questão do mercado. Gabriel Jesus, bem feito, pode rematar, Gabriel Jesus. Ui, e a bola não chega à Saka. Ainda há insistência para... Percebemos logo pelos duelos que os jogadores estavam para Ter Stegen. Atenção a boca, é o Saka, o remate. Bola... Prazo para Ter Stegen, ali pressionado. Alonso, pressionado por bucai o Saka, mais forte Marcos Alonso. E a bola não chega a abder, mas julgo que é assim. É só o pé esquerdo bucai o Saka a levantar. Era para Kai Havertz. Já com Martinho Odegaard, cruzamento atrasado, vai ser. Parece-me que é ali um corte com o braço. E é penalti para o Arsenal. Corte com o braço de Ronaldo Araújo. Não me deixa grandes dúvidas. O árbitro a mostrar que o central do Uruguai levantou o braço. Ter Stegen também muito concentrado. O Saka, o remate e falha. O alvo bucai o Saka. Penalti desperdiçado pelo Internacional Inglês. Dia 13, frente ao Getafe. Em pré-época. As equipas, diferenças, claro. Reforça aqui o Francisco, atenção a Saka. Ui, o cruzamento. Gabriel Jesus, a bola a superar para o Regarde. Não consegue. Pedri, muita qualidade de Pedri. Lá vai Pedri. Dá-me por perder a bola. Fica a pedir falta. Sai o cruzamento. Parece-lhe que não consegue devolver a AD. Pouco espaço para os jogadores manobrarem. Há falta. Mais um livre para o Barça. Fica... Muito queixoso. Para o remate de Rafinha. Bola desviada. E é o golo. Sorte do Barcelona. Golo de Rafinha aos 34 minutos. Um livre. Feliz. Do Internacional Brasileiro. E o Barcelona está de novo na frente do marcador. O jogo continua aqui a ter... Ui, que entrada é esta de Ronaldo Araújo. Ixi, bem. O Uruguai está... Para a boca e o Saka. Atenção a Saka, cruzamento. Corte da defesa do Barça. A boca e o Saka. Consegue ficar com a bola, cruzamento. Pode ser o golo e já está. Marca o Arsenal. Kai Havertz, ao segundo poste, a fazer o 2-2. Continuam a aparecer os gols. E o Arsenal volta a chegar à igualdade. Com o golo do Havertz. Consegue encaixar neste Trozar. Pode ser perigoso. Remate de Trozar. Defesa de Ter Stegen. Ponto de pé de canto para os Gunners. Sai o cruzamento do Internacional Inglês. Bola ao segundo poste. Chega Gabriel Jesus. Defesa de Ter Stegen. Gabriel Jesus ganhar ali o duelo com o Pedri. E chega a 22 minutos. O Caio Saka falhou um penalti. Rafinha marcou o Stressoff e Stadion. Belé. Também já está aqui no flanco direito. Onde normalmente atua. Ansufati jogará no lado esquerdo. Início. Atenção ao Arsenal. Pode ser o golo. Gabriel Jesus. O remate grande. Pelo menos foi essa a informação que tivemos. Atenção ao Alejandro Balde. Tirou o cruzamento. Por Arteta. Atenção. Pode ser Saka. Vai fazer. E o que desperdiça. A Bocaio Saka. Podia ter feito bem melhor. É verdade que qualquer ponto. Atenção ao Dembélé. Remate de Dembélé. A bola ligeiramente por cima. Tentou colocar o Osmande Dembélé. O remate não passou longe do alvo. E depois, além, Ansufati e Balde. Os jogadores a combinarem bem. Depois o Pondé. A bola a sobrar para Torossard. O Belga no remate. E é o golo. Que golaço de Leandro Torossard. 3-2 para o Arsenal. Ponto a pé longo de Aaron Ramsdale. E depois, a fazer tudo sozinho. Leandro Torossard. Para o pé esquerdo. Bem jogado por Dembélé. Passa de Pichai com muita força. Encarar Sérgio Roberto. Bem jogado. Smith Rowe no remate. O Fátia perder a bola. Saca. Só for falta. Bocaio Saca. Livre para o Arsenal. Barça. Tocco curto de Saca. Atenção ao arremate. Smith Rowe. E a defesa de Inhaki Penha. Toda a gente está à espera de um cruzamento. Smith Rowe à entrada. Está agora mais em jogo. Cruzamento de Odegaard. Parece o que é mexida. No Arsenal. Tarro. Faz ali o movimento de desmarcação. Bocaio Saca. Cruzamento de Rossarro. A digressão. Mas este é o ataque do Barcelona. O passo não entra. Pode ir para o arremate. Partei. Tenta furar. Foi uma equipa nova que entrou para esta segunda parte. Cruzamento de Dembélé. Osemane Dembélé. Cruzamento. A falhar o arremate. Fermin Lopes. Vêm mais mexidas na equipa de Gabriel Magalhães. No eixo defensivo do Arsenal. Cruzamento de Tirney. Dembélé pode ir para o arremate. Ponta pé de pé. A entrada dura de Sérgio Roberto. Tem espaço. A bola a entrar em Dembélé. Pode ser o golo. O arremate. Bola no poste de Osemane Dembélé. Grande oportunidade. Atenção a Tirney. Cruzamento. O remate. E é o golo. Marca o Arsenal. Viz no encontro para Torossar. Minuto 78. Com assistência de Kieran Tirney. 4-2 para os Gunners. O Barça teve uma grande oportunidade para... Vemos que por vezes nos jogos particulares há aqui maior margem. Ainda uma mexida. Ação a este lance. Pode ser 4-3. Bola na travo. Mais uma bola nos ferros. Desentendem-se Balde e Fábio Vieira. A entrada mais dura de Jorge. A ir ao corpo de Balde para travar a investida. Acredito que talvez desboqueie o saco. Ação. Pode ser o 4-3. E já está. Marca. Ferran Torres. Minuto 88. 4-3. 7 golos nesta partida. Ação de Jorginho. Atenção para o ser pregoso. Ponta pé de Fábio Vieira. E que golo! Golaço de Fábio Vieira. Remato colocadíssimo do médio português. E será o ponto final nesta partida. Que jogo este entre Arsenal e Barcelona. Com Fábio... E aí... E aí... O que é isso?